Bem-vindo ao RevisaMédia. Nossa aula é sobre alterações fisiológicas do organismo materno e nesse primeiro módulo vamos fazer uma introdução ao tema e falar também do sistema cardiovascular. Bom, o tema que nós vamos abordar aqui hoje é um tema da maior importância em obstetrícia. E para você que está se preparando para a prova de evidência, pode esperar uma questão de alterações fisiológicas do organismo materno. Pelo menos uma. Veja bem, o organismo materno, ele se modifica para aquele concepto que está ali se desenvolvendo. Mas ele não se modifica somente para isso, ele se modifica também para o parto e também para o puerpério. Então a natureza é muito sábia, ela se prepara e todos os sistemas orgânicos da mulher grávida são alterados. É disso que nós vamos tratar hoje e vamos procurar falar um pouquinho, pelo menos os destaques, os pontos principais de cada sistema que sofre essas alterações que são fisiológicas. Lembremos bem. Quando essas alterações se iniciam? No momento da concepção. Veja bem, o espermatozoide se encontrou com o óvulo, formou o zigoto, começam-se as multiplicações celulares e elas então se intensificam a partir da anidação no final da primeira semana após a fecundação. A partir daí começa a produção hormonal no trofoblasto e tudo começa a mudar no organismo materno. Nós podemos dizer que a origem dessas alterações fisiológicas, elas têm três pontos principais. É um tripé. Elas são provocadas pelo fator hormonal, pelo fator mecânico e pelo fator fetal. Então nós vamos abordar um pouquinho desses fatores que originam essas modificações no organismo materno, só que essas alterações, elas provocam também sinais e sintomas que o médico pré-natalista vai detectando, vai orientando a sua paciente, porque ela vai assistindo o seu organismo se transformar a cada dia e muitas dúvidas e muitos incômodos surgem. E é interessante que essas alterações, nós precisamos lembrar que o organismo materno, ele é testado nos seus limites na gravidez. Os sistemas são sobrecarregados, todos eles. Então se a mulher apresenta algum problema, algum distúrbio que está oculto, por exemplo, ela tem uma hérnia de disco que não a incomoda. Na gravidez ela aparece. Ela tem uma pedrinha no rinho, um cálculo renal que está quietinho, que ela nem sabe que existe. Na gravidez ele desce e causa a cólica renal. Nós temos inúmeros exemplos de fenômenos orgânicos, de problemas que acontecem desencadeados pelas alterações fisiológicas da gravidez e nós vamos procurar hoje, no decorrer dessa aula, abordar os principais. Então vamos começar a falar um pouco do fator hormonal. Bom, a placenta é um órgão endócrino que surge ali no início e é então extraída no parto. Então ela dura em torno de nove meses, esse órgão endócrino extra que a mulher tem. E ele então inunda, a palavra é essa, inunda a mulher de hormônios. Quais hormônios? Nós temos primeiro os hormônios proteicos, que são representados pela gonadotrofina coriônica, o hormônio lactogênio placentário humano, a progesterona, que é o hormônio característico da gravidez, o estrogênio aqui representado pelo estriol, lembremos que os estrogênios são o estradiol E1, a estrona E2 e o estriol E3 e os hormônios neuropeptídeos. Então vejamos o que a placenta faz. É um órgão que ele aparece, cresce, se desenvolve e os hormônios também vão aumentando a sua produção e a sua ação no organismo materno no decorrer da gravidez, chegando o ápice no final do nono mês. Falando agora dos hormônios proteicos, que influenciam nessas alterações fisiológicas. Então a gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, que as mulheres bem conhecem quando atrasa a menstruação e ela vai fazer aquele exame de gravidez beta-HCG, que é para detectar a gravidez, ela está detectando o que? Um hormônio produzido pela placenta. E ele, a placenta no início chama-se trofoblasto. Então uma parte do trofoblasto, que é o cicício trofoblasto, produz esse hormônio e a fração alfa dele, por isso que chama beta-HCG, o exame que a mulher faz no laboratório. A fração alfa, ela tem em comum, uma área em comum na molécula com o FSH, o LH, o TSH, que são outros hormônios produzidos pelo corpo humano. E tem uma fração beta específica, que é aquela que é detectada na gravidez. Então ele, na verdade, é lógico que ele não é produzido para diagnóstico de gravidez, ele é utilizado para o diagnóstico, mas a produção dele tem uma finalidade muito importante de dar suporte ao corpo lúteo naquele início. A manutenção da gravidez nas primeiras semanas, ela é mantida pelo corpo lúteo. Lembra do corpo lúteo? Lá na ovulação, o corpo lúteo se forma, produz progesterona e nós vamos falar logo adiante nessa mudança da produção pelo corpo lúteo e da produção pela placenta. Então quem dá suporte nesse início é a gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Aqui a gente pode ver bem que o HCG, ele é produzido logo no início e sobe, tem os seus níveis bem elevados na oitava semana de gravidez, aqui você vê a oitava semana, depois ele decai e ele mantém em níveis mais baixos durante toda a gravidez. Então a sua ação é bem nas primeiros meses de gravidez. Agora você, voltando aqui, ele é um dos grandes responsáveis pela hêmese gravídica. São as náuseas e vômitos na gravidez. Não é somente ele, mas ele tem uma participação muito importante nas náuseas e vômitos da gravidez. E se a gente observar, quando é que as náuseas e vômitos acontecem? Justamente quando ele está mais elevado. Certo? Então a gente já começa a entender a fisiologia e os incômodos que essas alterações fisiológicas acarretam no organismo materno. Bom, continuando, outro hormônio proteico importante é o lactogênio placentário, que é produzido em maior escala a partir da metade da gravidez. A partir daí, ele exerce a sua maior função, que é a de antagonista da insulina promovendo uma resistência periférica à insulina e intolerância a carboidrato. Nós vamos abordar isso mais intimamente. Mas o que ele faz é dificultar a entrada da glicose dentro da célula. Então, há um objetivo, há um motivo para isso. Por quê? A mulher em jejum, teoricamente, a não grávida, o nível de glicose dela está muito baixo. Ela tomou café da manhã, quando é 9, 10 horas, a glicose está lá embaixo. Mas o organismo é inteligente e ele promove uma dificuldade de entrada da glicose na célula. Então, dificultando essa entrada, sobra mais glicose no sangue, vai mais glicose para o neném. Então, veja a sabedoria da natureza. É impressionante. Você vê que tem uma inteligência por trás disso tudo. Bom, além disso, ele promove a glicogenólise, lipólise e proteólise. Quer dizer, ele cria novas fontes energéticas, ele estimula a formação de energia por outras fontes, que não somente a glicose, o carboidrato. É muito interessante o que o organismo faz. Ele promove outras fontes de energia, libera a glicose na corrente sanguínea para que o feto fique, então, plenamente servido de glicose. Veja como o organismo vai se preparando. Isso é progressivo. O lactogênio placentário tem uma ação muito específica nisso, a partir da metade da gravidez. Aqui a gente pode observar que ele, então, começa a subir mais depois da metade da gravidez, aqui 20 semanas, e vai, então, subindo. Bom, aqui a gente vê, vamos falando da progesterona agora, que é um dos principais hormônios produzidos na gravidez. Vejamos aqui, esse fenômeno, isso cai muito em prova de residência, de transferência lúteo placentária. Imaginemos um corredor, aquela corrida de 100 metros, 4 por 100, o corredor vai e vai apastar o bastão para o outro. Quando o segundo já se prepara para receber, ele não recebe parado, ele já começa a correr e, num determinado momento, ele transfere o bastão e continua, e o outro desacelera. É exatamente o que acontece aqui. O corpo lúteo começa a produção, vem produzindo, começa a queda de progesterona pelo corpo lúteo, mas aqui já começou a produção pelo trofoblasto, num determinado momento, ele transfere para o trofoblasto a produção de progesterona, que é, então, crescente até o final da gravidez. Aqui a gente pode observar a progesterona, que começa lá a ser produzida, de repente ela tem uma quedazinha por conta, justamente, do corpo lúteo deixar de produzir, e até que o trofoblasto assume a produção. O estradiol, que na verdade é representado pelo estriol, um dos estrogênios, aumenta até mil vezes durante toda a gestação. É uma produção realmente importante com várias ações. Então, aqui nós temos o estriol, que vai subindo, vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando até o parto. A produção é crescente. Quais as ações principais? Vejamos. Ele aumenta o fluxo sanguíneo no leito vascular, alterações importantes para receber o concepto. Ele aumenta o fluxo de sangue, aumenta a contratilidade do músculo cardíaco, melhorando a função cardíaca da mulher. Ele estimula a proliferação das mamas. Veja que logo no início a mulher já sente a mama dela maior, mais sensível, e ela quase que dobra de tamanho no final da gestação. Muito pela ação do estrogênio. Aqui a gente vê que ele induz a hiperplasia e a hipertrofia do útero, que aumenta em torno de mil vezes. Ele induz o relaxamento dos ligamentos pélvicos, facilitando a passagem do concepto pelo canal do parto, e facilita a passagem do feto pelo canal do parto, como eu falei, através desse relaxamento dos ligamentos pélvicos. Bom, fator hormonal. Nós já falamos, agora vamos falar do fator mecânico. Qual é o fator mecânico que interfere nessas modificações do organismo matérico? O crescimento do útero. Veja que o útero, ele comprime o diafragma, isso gera repercussões. Ele vai, então, comprimindo órgãos abdominais, ele vai comprimindo ureter, ele provoca uma hiperlordose, uma hipercifose na mulher, por conta do eixo de equilíbrio dela que nós vamos falar mais à frente, além de comprimir a cava inferior de maneira crônica e progressiva durante a gravidez. É lógico que essas alterações são fisiológicas, mas provocam repercussões que nós vamos falar aqui hoje. E, por último, daquele tripé que eu falei, o fator fetal. Então, o feto, ele está ali crescendo e a dispensa está aberta. É como se fosse uma residência que a dispensa está aberta e o morador vai lá e pega o que ele precisa na hora que ele precisa. A mulher que, então, se cuide para abastecer a dispensa de alimentos, de nutrientes, de oxigênio, porque ele vai lançar mão de tudo o que ele precisa, do aporte de proteínas que ele precisa, do aporte de oxigênio, de nutrientes, de vitamina, tudo o que ele precisa, ele vai, então, extrair do organismo materno e isso gera repercussões também. Bom, então, para a gente resumir, alterações cardiovasculares, hematológicas, respiratórias, digestivas, urinárias, endócrinas, metabólicas, no sistema esquelético, no sistema nervoso, na pele, no sistema genital feminino. Então, é lógico que as alterações fisiológicas acontecem todas ao mesmo tempo e um sistema interfere no outro. Mas, do ponto de vista didático, nós precisamos falar de cada uma separadamente. Então, nós vamos começar falando das alterações cardiovasculares. Um resumão para vocês. Então, pensa bem, vai fazer prova de residência. Sistema cardiovascular, o que aumenta? E o que que reduz? O que que aumenta? Aumenta o volume sistólico, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a frequência cardíaca e, logicamente, o débito cardíaco, que é o resultado do volume sanguíneo vezes a frequência cardíaca. Então, guarda isso. O que que diminui? Diminui a resistência vascular periférica e a pressão arterial média. Então, vocês guardando isso aqui, vocês são capazes, às vezes, de responder uma questão da prova com muita facilidade. Bom, agora vamos lá. Volume sistólico. Você veja que o volume sistólico, ele começa em torno de 65 ml e lá pela metade da gravidez, ele já está em 85 ml. Veja o aumento do volume sistólico em torno de 30%, 40%. Agora, imagine uma cardiopata grávida. Aí, complica. Aí, você já viu que complicou. Por quê? Na fisiologia, por incrível que pareça, veja como o organismo materno, ele é sobrecarregado. Ele é bem sobrecarregado, mas a mulher resiste a isso tudo. Sem problemas. Desde que ela não seja cardiopata. Se ela for cardiopata, ela vai descompensar, é justamente a partir da metade da gravidez. A frequência cardíaca também aumenta. Olha só. Uma frequência cardíaca de 75, que é de um adulto, lá pela metade da gravidez já está em torno de 82, 83, e lá no final ela já está um pouquinho mais taquicárdica, em torno de 87, 88 batimentos. fisiologicamente. Tá, gente? E, logicamente, o débito cardíaco está aumentado. Isso também tem uma repercussão muito grande nas pacientes cardiopatas e, mais particularmente, naquelas com estenose mitral. Então, veja que o débito se eleva de 30% a 40%. Olha o nível da sobrecarga que o organismo materno é submetido na gravidez. Então, um volume, débito cardíaco, de 4,5 a 5 litros por minuto, vai para, mais ou menos, 6,5 a 7 litros por minuto. É óbvio que isso gera repercussões importantes no organismo materno e até sintomas. A pressão arterial ela tem um comportamento interessante. Ela, no primeiro trimestre, ela vai reduzindo a pressão arterial média, depois ela entra num platô e vai retornando para os níveis pré-gravídicos até o fim, no terceiro trimestre. Então, isso também tem repercussões clínicas. A paciente, logo no início da gravidez, ela já começa a sentir mal-estar, lipotímia, ela desmaia, porque se ela tem uma pressão de 9 por 6, fisiológica, dela, engravidou, vai para 8 por 5, ela vai sentir. E é preciso que a gente entenda a fisiologia para a gente poder orientar a nossa paciente. então vamos falar de uma alteração importante que é a elevação do diafragma, veja bem, lembra a alteração mecânica, a elevação do diafragma em torno de 4 centímetros modifica a posição do coração, modificando a posição do coração gera algumas repercussões, principalmente no eletrocardiograma dessa paciente. E veja que o fato de haver uma síndrome hipersinética por causa da hemodiluição que a gente vai falar logo à frente, a viscosidade sanguínea está diminuída, essa síndrome hipersinética acaba por levar à presença de sopros. Então você ouve um sopro cardíaco numa gestante, não é para apavorar, pode ser fisiológico. Extracístoles, uma susceptibilidade maior para a tachicardia paroxística supraventricular e alterações eletrocardiográficas decorrentes da posição mais transversa do coração. O coração que ele está aqui do lado esquerdo, ele faz isso, fica mais plano e isso gera repercussões por causa da elevação do diafragma. Bom, não podemos deixar também de falar num fenômeno que acontece com as gestantes que é a síndrome de hipotensão supina. A paciente deita, está vendo aqui a cava comprimida? A veia cava comprimida cronicamente e progressivamente. Tem paciente com uma sensibilidade maior que ela vai fazer um exame de ultrassom, deita de barriga para cima, já passa mal, dá uma hipotensão súbita. A outra vai ser examinada lá no consultório do obstetra dela, deitou de barriga para cima, ela já começa a doutor, estou passando mal. Por quê? Porque essa compressão da cava gera uma hipotensão importante, gerando uma bradicardia reflexa vasovagal que intensifica a hipotensão, que gera mais bradicardia, mais hipotensão, diminuindo o débito cardíaco às vezes em 50%. Não é toda paciente que sente isso, mas algumas têm mais susceptibilidade. Isso gera repercussões maternas, que é um mal-estar terrível, ela começa a suar frio, fala eu vou desmaiar, e repercussões fetais pelo baixo débito uterino. Isso é importante a gente lembrar, principalmente naquela paciente que vai ser anestesiada para fazer uma cesariana, que o colega vai lá e faz a hack anestesia, e ela está deitada e fica lá 20 minutos deitada esperando começar a cirurgia e muitas vezes o feto entra em sofrimento. Por quê? Porque o baixo débito acontece. Então, tem algumas medidas que a gente adota para prevenir isso. A principal medida é o decúbito lateral esquerdo. Então, você está lá fazendo ultrassona para o paciente, aí está lá o neném bonitinho, tudo ótimo, maravilhoso, de repente ela fala eu estou passando mal, eu estou passando mal, aí você vira ela do lado esquerdo, descomprime a cava e a melhora é imediata. Bom, em relação ao sistema cardiovascular também, nós temos uma compressão crônica da cava que gera um aumento na pressão venosa, principalmente no território inferior do corpo, que vai causar compressão das veias, quer dizer, aumenta a pressão nas veias, gerando varizes, hemorroidas, edema de membros inferiores. Então, veja que tem mulher que não tem nada disso, ela simplesmente não tem varizes, ela não tem edema, ela não tem hemorroidas e a pressão venosa dela está aumentada fisiologicamente. Mas aquela que tem predisposição, aquela que já tem algum problema oculto, ele aparece na gravidez. Entenderam isso? Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital. que o Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti